Cerca de 15 mil veículos circulando por dia. Um aumento de 20% em relação a dias comuns. Este número é apresentado pela Polícia Rodoviária Federal durante a operação Dia do Trabalhador, que este ano teve a duração de um dia a mais em relação ao ano passado. Já o índice de acidentes e mortes nas rodovias caiu se comparado ao mesmo período de 2017. Foram quatro acidentes e uma morte registrados este ano contra oito acidentes com seis mortes no ano anterior. Houve um aumento significativo do número de policiais, fiscalizando também o trecho. Distribuímos os policiais de forma a colocá-los nos pontos onde houve maior incidência de acidentes nos feriados no mesmo período do ano anterior. Dessa forma, conseguimos coibir esses acidentes e ampliar o número de autuações também. Os policiais nos trechos, nesses pontos, de ultrapassagens indevidas, nos pontos onde há incidência de maior velocidade, onde imprime maior velocidade também, de forma que conseguimos evitar acidentes e aumentar o número de autuações. Por outro lado, houve aumento considerável em relação às infrações, como ultrapassagens indevidas e falta de equipamentos de segurança. Nós vivemos esse período agora de transição entre uma pista simples para essa nova realidade, nessa região sul, de pistas duplas, pistas duplicadas, que ocasiona uma maior elevação da velocidade desenvolvida pelos condutores nesses trechos de pista dupla e, possivelmente, tenha trazido também essa elevação do número de ultrapassagens nas locais de pistas simples, locais com ultrapassagem proibida. Então, a gente ampliou as nossas fiscalizações nesses pontos de forma que surtiu o efeito desejado de que o condutor flagrado em uma ultrapassagem indevida ou com excesso de velocidade se precaveu para que continuasse a viagem de forma mais tranquila. Então, aumentou-se o número de abordagens e de autuações. Também, os condutores passaram a ser conscientizados nessas abordagens de forma que conseguiram completar suas viagens sem maiores acidentes e sem acidentes de grandes vultos na nossa região. A Operação Dia do Trabalhador teve início na sexta-feira e terminou na madrugada desta quarta. Mas isso não significa que a fiscalização não tenha prosseguimento. Menos ainda que o usuário das BRs devam se preocupar menos com a própria segurança e a de terceiros. Nós estamos com um fluxo bastante elevado de veículos nas nossas rodovias. Muitos ainda em retorno do feriado que acabou ontem. Então, atenção redobrada, cuidado ao dirigir. Obedeçam a legislação, não excedam limites de velocidade para que tenhamos, sim, complementando o feriado que é quando você retorna para a sua residência tranquilo, sem ocorrência.